O 26º Colóquio Internacional de Filosofia e Unicinos está debatendo a questão da inteligência artificial e nessa conferência nós contamos com a presença da professora Dora Kaufmann, que é professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências da Tecnologia da PUC de São Paulo, pós-doutora no Programa de Engenharia de Produção da UFRJ e pós-doutora no Programa de Tecnologias de Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. Ela é doutora em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC e graduada em Economia. A professora convidada da população Dom Cabral, coautora de diversos livros, como Empresas e Consumidores em Rede, Um Estudo das Práticas Colaborativas do Brasil e autora dos livros O Despertar de Gulliver, Os Desafios das Empresas nas Redes Digitais, A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. Então é com muito prazer que a gente dá as boas-vindas aqui à professora Dora Kaufmann. E, Dora, você fica à vontade aí em torno de uma hora para falar e depois nós abrimos para o debate. Seja bem-vinda. Tá. Bom, boa noite a todos. Superobrigada, Denis, pelo convite. É superhonroso para mim participar de um evento de filosofia numa casa tão conceituada como a de vocês. Bom, eu preparei aqui uma apresentação, eu vou falar, eu vou colocar alguns conceitos básicos da inteligência artificial inicialmente e depois eu vou levantar o que que, na minha percepção, são questões filosóficas que precisam ser debatidas e aprofundadas, né? Que estamos no começo dessas discussões. Então, vou compartilhar aqui. Tá na tela. Então, posso ir, qualquer coisa, o Denis me avisa no WhatsApp e se tiver caído. Tá bom. Então, vamos lá. Então, primeiro, como eu disse, são, assim, a gente pensar, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial hoje, sobre quem nós estamos falando. Porque isso, primeiro, a gente uniformizar, pelo menos entre nós, assim, inicialmente, é isso. Sobre o que que nós estamos falando? Então, primeiro, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, nós estamos falando praticamente todas as implementações de uma técnica específica. Ela que se chama, em inglês, Deep Learning e, em português, Redes Negras Profundas. Essa técnica foi pensada na década de 80, a partir, evidentemente, de uma série de outras descobertas, porque sempre o conhecimento, a produção de conhecimento, a ciência avança, é sempre um processo coletivo e que se dá ao longo do tempo, né? Mas, na década de 80, baseado em várias descobertas, como eu disse, anteriores, três cientistas propuseram a ideia dessa técnica. E ela se concretizou mesmo num evento específico em 2012 e passou a ser implementada em larga escala a partir de 2016, 17. Então, quase tudo que a gente tem hoje de inteligência artificial é essa técnica, é uma única técnica, tirando a parte, digamos, da ciência, mas, assim, nas implementações, na economia, na sociedade, se refere-se a essa técnica. E o que eu quero ressaltar aqui é que ela está nos seus primórdios, né? Porque se ela começou a ser usada em larga escala em 2016, 17, é tudo muito recente. Essa técnica, ela tem duas categorias, a mesma técnica que é um modelo estatístico de probabilidade, essa técnica é isso, é um modelo estatístico de probabilidade. E ela tem duas grandes categorias, uma e a preditiva, que se chama, e a outra e a generativa. A generativa é onde está, que eu tenho certeza que todos vocês sabem, estão os modelos, inclusive, os modelos mais recentes, inclusive o chat GPT. O que que difere, a mesma técnica, o que que difere esse conjunto de modelos preditivos e o modelo generativo? É uma coisa que se chama arquitetura. Então, nós temos a inteligência artificial, uma sub-área que é o aprendizado de máquina, que é um caminho que se mostrou viável, se mostrou exitoso, para concretizar a ideia da inteligência artificial, dentro tem uma técnica e o que difere as duas é a arquitetura. Então, tem um conjunto de arquiteturas para ir à preditiva, para os modelos de a preditiva e tem arquiteturas para o modelo de a generativa. O que que é essa arquitetura? Estou explicando muito rapidamente, é muito mais complexo que isso, mas me importa que só o conceito, né? Então, a lógica e o conceito. Então, arquitetura é o senso comum que nós temos de arquitetura. É como se organizam os elementos que compõem alguma coisa, uma sala, um prédio, é arquitetura. Então, isso aqui é só para exemplificar, essa CNN, por exemplo, é uma arquitetura de modelo de a preditiva, que é a melhor arquitetura para resolver as questões de reconhecimento de imagem e de voz. Aqui embaixo tem uma outra arquitetura que é a Transformer. Essa arquitetura é a arquitetura dessa técnica, redes legais profundas, que está na base do chat GPT, do BARD. Essa arquitetura, ela foi desenvolvida em 2017 pela área de pesquisa, que é o Google Brand, visando a tradução, o produto, tradução, Google Translate. E ela foi desenvolvida em código aberto e por isso que a OpenAI utilizou ela para desenvolver soluções que foram apresentadas. Prof. Dara, desculpa me interromper. A apresentação do slide não está passando. A senhora pode colocar o F5, que é para o modo apresentação? Ué, eu botei, ué. Está no modo apresentação. Agora sim. Agora deu certo. Então, eu mudei o caminho. Então, é isso. Então, eu vou só passar rápido as imagens. Então, essa que eu falei que a técnica, que ela foi pensada na década de 80. Bom, isso tudo eu já falei. Aí ela tem essa técnica, tem essas duas categorias, aí a preditiva e a generativa. O que difere as duas categorias é isso que se chama arquitetura. E aqui eu estou só exemplificando. Então, essa CNN são arquitetura, como eu disse, que é a melhor solução, a melhor arquitetura para o reconhecimento de imagem e de voz. E aqui embaixo é o transformer, que é a arquitetura também, como eu falei, que está na base do chat GPT e do BARD. Aqui não importa muito. Eu só quis ilustrar como o que é. Os três elementos principais que compõem a técnica de redes de negócios profundas, que em inglês é Deep Learning, são essas bolinhas que são os neurônios artificiais, porque ela é inspirada no funcionamento do cérebro biológico. Essas conexões, essas setinhas, que eu já vou falar sobre elas, e quantas camadas, quantas camadas de neurônios artificiais o sistema se compõe. Então, essas conexões, isso é uma informação fundamental para a compreensão. Então, o que quando a gente fala que o chat GPT aprendeu e foi treinado em 175 bilhões de parâmetros, o que são esses parâmetros? Esses parâmetros são exatamente essas linhas de conexão entre os neurônios. Então, o que significa que aprendeu, que um sistema de inteligência artificial aprendeu? Na verdade, essa nem é uma boa palavra, porque o sentido de aprender que nós usamos para os humanos não tem nada a ver com como ela aprende. Talvez fosse melhor até usar treinamento. Mas, bom, o que é que ela aprende, que é o vocabulário usado universalmente? Ela aprende, ela estabelece uma hierarquia entre aquele conjunto descomunal de dados que ela foi treinada. O parâmetro, o que se diz, o parâmetro é exatamente a força entre essas conexões. Vou dar um exemplo. Eu entrei lá no chat GPT e fiz um pedido, alguma coisa, um texto que eu quero sobre igreja. Aí, o chat GPT vai ter aprendido que, nesse conjunto extraordinário de dados que ele foi treinado, a frequência, as palavras que mais frequentemente aparecem ligadas à igreja é, por exemplo, padre e freira. Aí, ele vai dar uma nota, vamos dizer, um peso 10. Aí, ele estabelece também, ele já aprendeu que Vela também se relacionou com a igreja, mas numa força menor, numa frequência menor do que, por exemplo, padre e freira. Então, vamos supor, ele dá um peso de 5 ou de 4. Mar, praia, nunca aparece ligada à igreja, ou praticamente nunca aparece. Então, não faz parte do que ele aprende. Então, o que ele aprende é essa hierarquia. Ele monta uma hierarquia. Pra cada palavra, pra cada texto, quais são as correlações mais frequentes que aparecem nesse conjunto extraordinário de dados. Depois que ele aprende isso, ele não existe mais. Os dados não ficam ali acumulados, por exemplo, no chat GPT, no OpenAI. Acabou, não precisa mais dos dados. Ele já aprendeu. Aí, sim, tem a ver com a maneira como a gente aprende. A gente aprende uma coisa, aprendemos. Então, é assim que funciona. Então, o que ele fica, o que fica na memória desses sistemas é exatamente essa hierarquia. Que isso que são os parâmetros, que são essas linhas que conectam. Então, é essa a ideia, assim, do ponto de vista da lógica, como ela funciona. Então, por exemplo, se você entrar e fizer um pedido sobre o Papa e sobre Dora Calfuma, vai ter muito mais assertividade às respostas relacionadas ao Papa do que a Dora Calfuma. Por quê? Porque o Papa tem muito mais textos, muito mais citações. Então, ele permitiu que o chat GPT, por exemplo, criasse, estabelecesse correlações, estabelecesse hierarquias de uma forma muito mais efetiva do que em relação à Dora Calfuma, que tem menos informação. Então, é isso a ideia do que a gente está falando dessas arquiteturas. Bom, aí seguindo. Então, os modelos de linguagem, como o chat GPT, eles não otimizam para a verdade, para a precisão. Eles não importam, porque eles não entendem o significado, nem o contexto. Eles só fazem correlações. Então, é a mesma estrutura que eu falei, a mesma técnica, a mesma arquitetura do Google Translate, que faz o mesmo processo. Ele também vai buscar qual é a palavra melhor para responder àquela tradução que o usuário está pedindo. Então, os modelos de negativos, eles são probabilísticos. E, portanto, difícil controlar os resultados, porque é sempre uma probabilidade. Então, vamos seguindo. Bom, outro aspecto muito relevante é em relação à natureza de tecnologia de proposta geral da inteligência artificial. O que é? Ela é uma tecnologia digital, mas ela é diferente das demais tecnologias digitais, porque ela é uma tecnologia de proposta geral. O que é uma tecnologia de proposta geral? É uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, as últimas que foram consideradas como tal foi o carvão, que iniciou a Revolução Industrial no século XVIII, a eletricidade, que foi a segunda fase da Revolução Industrial, computação e agora a inteligência artificial. Aí eu vou dar só dois exemplos rápidos dessa mudança de lógica, mas tem várias outras. Bom, uma das mudanças de lógica que eu acho mais importante é que nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas. Então, máquina programada, se o programador fizer tudo certo e for verificado que ela está em compliance na partida em relação às questões éticas, questões regulatórias, as leis vigentes, as normas vigentes, ela vai entregar isso até o final, ela vai se comportar igual. Então, se você fizer uma auditoria na partida, ok, e ela vai continuar igual. Máquinas probabilísticas, que são máquinas habilitadas por inteligência artificial, porque essa técnica é um modelo probabilístico, ela se modifica ao longo do tempo. Quanto mais dados você vai colocando, ela vai se modificando. Então, a gestão, por exemplo, a identificação e gestão de risco se modifica frontalmente, além de outras questões que a gente pode deduzir daí. Uma outra mudança, assim, do ponto de vista, só para ilustrar essa mudança de lógica, é a relação, é uma inédita relação entre sociabilidade e eficiência. Porque, quando eu estou falando sobre a inteligência artificial hoje, o contexto do modelo macroeconômico é a economia de dados. Então, a economia de dados, a matéria-prima estratégica da economia de dados são os dados. Então, tudo que é, toda a movimentação das empresas, se elas vão desenvolver, das organizações desenvolver produtos, serviços, de comunicação mais eficientes, elas precisam angariar um conjunto grande de dados sobre os seus usuários, clientes, consumidores. Então, tem uma relação, quanto mais maior a sociabilidade, que é a sociabilidade, quer dizer, por exemplo, pegar a economia industrial. A matéria-prima estratégica é o petróleo, que é um bem natural, extraído da natureza. Aqui, na economia de dados, a matéria-prima estratégica é gerada pela nossa sociabilidade, pela nossa interação. Então, quanto maior a interação, numa plataforma, por exemplo, de uma organização, mais eu estou gerando dados que melhora, tende a melhorar a eficiência do que essa organização produz. Outro aspecto geral que eu queria assaltar, é que não existe uma teoria do campo da inteligência artificial. Está passando tranquilo? Sim. Então, não existe uma teoria, né? Então, isso dificulta, dificulta a conexão entre o campo da inteligência artificial e os outros campos que têm teoria e dificulta as previsões sobre o que vai acontecer. Por exemplo, eu estou aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou na minha mão com a caixa do meu óculos. Não precisa de estudo nenhum. Qualquer pessoa no mundo sabe que se eu largar, vai cair. Eu não preciso fazer experimentação para ter certeza absoluta que se eu largar, ela vai cair, porque existe uma teoria que já provou isso. Então, quando eu tenho uma teoria, eu consigo antecipar o que vai acontecer. No caso, a inteligência artificial avança por modelos empíricos. Eu desenvolvo um modelo para uma determinada tarefa e eu coloco ele em prática. Então, tem um grau de imprevisibilidade muito grande, porque mesmo aqueles que desenvolveram, por exemplo, o chat GPT, não tem domínio sobre o que ele vai entregar e quais são as limitações, o que é. É sempre uma experimentação. É o que se diz na tecnologia, que está sempre em beta. Então, isso é uma outra característica que complica o uso, o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial. Um outro aspecto que eu queria ressaltar, que também às vezes se confunde, principalmente quando começaram a proliferar os modelos de agenerativa, é começar a comparação entre a cognição humana e esses modelos de agenerativa. Eu tenho escrito, já escrevi várias vezes sobre isso, mas é muito distinto. Então, eu coloquei aqui alguns elementos dessa distinção. Como eu disse antes, os modelos de inteligência artificial, essa técnica que permeia praticamente tudo, ela estabelece correlações nos dados. A maneira como nós funcionamos, a nossa cognição é baseada em causalidade, raciocínio contrafactual, intencionalidade, analogia, imaginação. Isso abstraindo esse sentimento, as emoções, só do ponto de vista racional. Então, a causalidade, o raciocínio contrafactual é fundamental. Toda decisão que a gente toma, mesmo que seja rápido, quase inconsciente, a gente compara com outras possibilidades. Se eu for por aqui, vou mais rápido, não? Vai ter trânsito, não? Tudo a gente está sempre comparando, que é o raciocínio contrafactual. Se eu não fizer isso, se eu fizer o outro, o que vai acontecer? Intencionalidade, que é fundamental. A intencionalidade, que também é um conceito que não é universal, é muito controverso, mas, de qualquer jeito, eu penso em intencionalidade e, assim, eu defini meus objetivos e eu tenho a ação baseada naqueles objetivos, o que não acontece com esses sistemas de inteligência artificial hoje. Os objetivos são determinados pelos humanos. Analogia, imaginação... Bom, então, esse é o livro que, se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, esse é o livro. É, realmente, é maravilhoso esse livro. Ele ganhou, o Judea Purse, ele ganhou o prêmio Turing, que é também o prêmio, eu considero o prêmio Nobel da tecnologia, em 2012, se não me engano, mas ele tem uma... E ele está trabalhando fortemente, ele e as equipes dele, em torno da questão da casualidade. A possibilidade, como trazer para a máquina, para o sistema maquínico, a causalidade, como um passo, assim, importante para o avanço da inteligência artificial. Mas, até agora, pelo que eu saiba, não tem resultados concretos. Então, aqui, eu sou comunista da época Negócios, né? Só escrevo sobre inteligência artificial. Aqui foi um artigo que eu fiz em agosto desse ano sobre essa questão. Então, inclusive, meus artigos sempre têm os links, né? E tem o link, evidente, para esse livro, que, para mim, ele é o livro seminal sobre esse assunto. Aí tem, além dessas questões, tem outras, né? Que eu coloquei essa frase do Dreyfus, que eu acho que ela representa essa outra questão, que é a questão do inconsciente. Além disso, do que eu já falei sobre o racional da cognição humana, tem todo o inconsciente que a gente não domina. Bom, aí, também, rápido, assim, estou pegando o que eu vejo, assim, nos painéis que eu participo, as questões que surgem, os debates, né? Então, inteligência artificial e cérebro. Então, não sei se vocês sabem, o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios e 85 bilhões de células conjuvantes no processo da informação, né? Então, eu fiz aqui, cada neurônio, ele tem, em média, 100 mil sinapses. Eu fiz a conta aqui, nem sei se está certa, que dá 8,6, 4 bilhões de circuitos. Mas isso, aparentemente, a gente pensa, poxa, esse tamanho do cérebro é que é a grande barreira para reproduzir o funcionamento do cérebro biológico no sistema maquínico. Mas essa não é a principal. A principal é essa aqui, é a questão da neuroplasticidade. O cérebro humano, ele se modifica todo o tempo, todo o tempo. Eu estou aqui falando, ele está se modificando. Ele não é um processo linear. A cognição humana, a informação, ele não circula de uma maneira linear. E a gente se modifica todo o tempo, porque são experiências internas e externas ao cérebro que gera, todo o tempo ele se modifica. Inclusive, quando a gente nasce, por exemplo, uma das longas funções que a gente tem é o reconhecimento da imagem, né? Da mãe, do pai, bom, quem estiver cuidando do bebê. E quando a gente precisa aprender a ler e escrever, tudo que estava naquele hemisfério, que era o reconhecimento facial, ele miga para outro hemisfério. Libera aquele hemisfério para novos aprendizados. Então, é isso. Essa neuroplasticidade que caideriza o cérebro biológico, que é, pelo meu entendimento, a maior barreira para transportar as capacidades humanas, de fato, para um sistema maquínico. Aí, Dars-Marc, bom senso, Jerem Buíjo, núcleo, muito básico, talvez. A Melanie Mitchell, eu acho ela interessante. Botei aqui só uma frase, mas já vou até passar. Bom, aí vou pegar alguns pressupostos da IA, bem geral também, para que eu quero chegar na parte da filosofia. Então, primeiro, me parece um pouco óbvio que toda tecnologia é social e humana, seus efeitos dependem de como os seres humanos a inserem nos ambientes técnicos sociais. É claro que a tecnologia, a IA, assim como nenhuma tecnologia, é neutra, mas ela também não é autônoma. Eu sei que vários pesquisadores, especialistas, inclusive, que eu respeito, atribuem esse conceito de autonomia, mas eu resisto bravamente porque eu não acho que ela tem autonomia. Ela não é neutra, mas não é autônoma também. Então, depende do que a gente faz com ela. Outra questão é a superação da ideia de human-centric. Todos os documentos, ou pelo menos todos que eu li na Europa, até na China, os documentos da China, todos sobre inteligência artificial, eles têm essa pegada. Inclusive, a proposta de regulamentação que está em discussão na Europa, ela tem, é voltada para o humano. E eu acho que a gente tem que superar, aliás, eu acho, não, já na década de 80, né, lá o Latur e o Calom já, naquela época, já questionaram essa questão de tudo centrado no ser humano. E eu acho que a gente está nessa, parte do que nós estamos nessa situação de degradação do meio ambiente, que a gente tem a ver com o desenvolvimento central no ser humano. Então, eu acho que tem que ser levado em conta, no desenvolvimento da IA, tudo. O meio ambiente, os animais, as outras espécies. Bom, a outra coisa que eu queria comentar é que tem várias camadas de mediação na comunicação e na sociabilidade. Quanto mais complexo o sistema, maior o potencial de danos, porque tem mais camadas de mediação. Aqui, um outro dado muito importante, como eu disse, essa técnica é o modelo estatístico. Então, ela tem uma variável de incerteza intrínseca, independente das outras características dessa técnica e das arquiteturas que compõem os modelos, ela tem essa variável de incerteza. Que eu saiba, a maior assertividade foi o reconhecimento numa tomografia computadorizada, de uma imagem de uma tomografia computadorizada, de câncer de pulmão, que chegou a 97% de acerto. Mas é sempre uma probabilidade. Então, tem sempre uma variável intrínseca de incerteza. Então, isso a gente sempre tem que se lembrar, quando a gente está lidando com a inteligência artificial hoje. O outro, tem uma grande discussão, também aparece em todos os documentos, a questão da transparência. Então, existe uma diferença, que a gente pode voltar a esse assunto, se interessar para vocês, entre o que é um sistema de inteligência artificial e o que é a técnica de redes negais profundas que é usada. Então, ao longo da cadeia de produção de um sistema de inteligência artificial, tem várias decisões que são os humanos que tomam. Então, a subjetividade humana permeia toda essa construção dessa cadeia. Isso pode ser transparente, porque a partir do momento que são humanos que tomam decisão, eles têm como dizer quais são as decisões, quais são os parâmetros, o que levou a eles a essa decisão. Agora, essa transparência tem um limite. O limite é exatamente a opacidade dessa técnica. Como eu falei antes, a maneira como ela estabelece as correlações nas bases de dados e o peso, quando ela cria aquela hierarquia que eu falei, que são os parâmetros, isso é tão complexo que a cognição humana não consegue entender. Existem iniciativas no sentido de reduzir essa opacidade, de trabalhar com essa opacidade. Às vezes, você tem sistemas, por exemplo, que você muda, você tira uma variável e você vê o que acontece. Então, você consegue compreender ou identificar que aquela variável tinha um peso. Mas são todas tentativas, assim, não tem ainda, que eu saiba, não tem um sistema que, de fato, ele rompe com essa questão da opacidade. Então, toda discussão sobre transparência tem esse limite. Então, às vezes, eu vejo pessoas dizendo, bom, não tem como ter transparência, porque a inteligência artificial não é transparente, essa técnica. Não, aí está um equívoco, porque grande parte do processo pode ser transparente. E, por outro lado, também dizer que a transparência total não é possível por esse limite da própria técnica. Bom, a outra é que, isso é meio óbvio, passar rápido, quando falamos de ética, estamos falando de sistemas de observância, os princípios éticos e legais da sociedade. Aqui é importante, cada implementação tem as suas particularidades, éticas e regulatórias. Por isso que, desde o início que começou a discussão no Brasil sobre regulamentação, que eu tenho participado como especialista das consultas públicas da Câmara, do Senado, todas elas, eu tenho defendido que o protagonismo da regulamentação e da fiscalização deve ser das agências setoriais. Então, o Banco Central, a Anatel, a Anvisa e por aí vai. Porque cada domínio de implementação tem as suas particularidades. Uma coisa é implementar no setor de saúde, outra de educação, outra de segurança, outra no financeiro. E eu não consigo ver, assim, as questões. Se você pensa em questões gerais, fica ok, mas fica muito generalista e muito principiológico. Para você concretizar mesmo, na minha opinião, tem que ser setorial. Bom, por que a IA é estratégica hoje? Isso é uma pergunta, assim, por que ela é? Porque eu acho que ela é estratégica, é como eu disse, ela é tecnologia de propósito geral. E por que ela é estratégica? Ela é estratégica porque no processo de decisão, pega, vamos esquecer um pouco a inteligência digital. O processo de decisão nosso, das organizações, o que a gente busca? A gente busca informação. Claro que a nossa decisão é baseada em inconsciente, em emoções, no nosso repertório. Mas, do ponto de vista racional, que é o que eu estou tratando aqui, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente busca informação. E quanto mais importante a decisão, mais a gente busca informação. Sempre funcionamos assim. As organizações, não existe uma organização que funcione e que não faça previsão, com base em informações. Então, o que que, aí, nesses últimos 30 anos, pelo menos, 3 décadas, tem os modelos preditivos, que são modelos estatísticos que fazem previsões a partir de dados. E, ao longo desses 30 anos, evidentemente, como tudo que evolui, os modelos foram se sofisticando. Hoje, existe uma confusão, se confunde muitas vezes o que são modelos estatísticos sofisticados e o que são modelos estatísticos habilitados por inteligência artificial. Então, é a área de data science, não tem nada novo. O que que é o novo, né? Que faz com que a inteligência artificial seja estratégica hoje? O novo é uma sociedade hiperconectada. É o fato de que nós nos comunicamos e a nossa sociabilidade hoje é mediada ou por um sistema de inteligência, desculpa, um sistema digital, que é o que a gente está fazendo agora, ou por um dispositivo digital. Então, em ambas as situações, a gente gera dados, que é o Big Data. Então, se eu sempre tomei decisão baseado em extrair informações de banco de dados, se eu tenho hoje um conjunto extraordinário de dados, que são Big Data, qual é o meu desafio? Como ter acesso a esses dados? Porque tudo indica, se eu tiver acesso a um conjunto extraordinário de dados, eu aumento a possibilidade de ter decisões mais assertivas. Então, é isso que eu quero. Então, eu quero extrair informações úteis do Big Data. E aí que entra a inteligência artificial. Essa técnica que eu falei, redes de negócios profundas, é o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados, com grandes volumes de parâmetros. Para ter ideia, dar uma ideia de número, assim, que eu saiba, né? Tudo dos meus estudos, mas um modelo estatístico bem avançado, ele consegue lidar com 100 mil parâmetros. E como eu tinha dito antes, e vocês já devem ter acompanhado, o chat GPT foi treinado em 175 bilhões de parâmetros. Então, tem uma diferença muito grande. Então, se eu preciso, para tomar a decisão, buscar informação, e se agora eu tenho um volume extraordinário de dados, e tenho um único modelo estatístico e consegue lidar com esse volume extraordinário de dados, é evidente que a inteligência artificial passou a ser uma tecnologia estratégica no funcionamento da economia e da sociedade. Bom, aí tem uma outra questão que é humanas e exatas, né? Essa imagem é boa, mas ela não ficou muito nítida, né? Então, assim, uma das questões que se discute bastante é o fato de que a importância de você ter o que se chama ética by design, você colocar as questões éticas na partida, quando você está desenvolvendo o modelo. Porque depois que ele já está colocado, é muito difícil você identificar e corrigir os desvios. Então, na partida, aí você precisa ter o que se chama equipes desenvolvedoras cognitivamente diversas, né? Com várias áreas, nas áreas também de humanas. Por quê? Porque esse estudo, esse paper, eles fizeram um estudo dos artigos das pesquisas com machine learning, que é aprendizado de máquina, da área de tecnologia. Aí eles, por exemplo, alguns dados, apenas 15% do trabalho de pesquisa ou justificam as pesquisas para a necessidade da sociedade. Só 1% discute possíveis consequências negativas. Com 98% deixa de mencionar qualquer dano potencial. Então, esse estudo, nesse paper, eles focaram assim, como o pessoal de tecnologia, os desenvolvedores da tecnologia, não pensam, não incorporam no desenvolvimento as questões éticas e sociais. Então, isso aí tem, eles dão aqui no artigo, tem essa escala, né? Então, o primeiro parâmetro é a performance, mas essa performance é do ponto de vista da performance do modelo, a eficiência do modelo. Se eu, desenvolvedor, fiz um modelo para determinado e ele está entregando aquilo, pronto, ele está performando. Mas essa performance não leva em conta nenhuma dessas questões, segurança, privacidade, não-malificia, justiça, nada dos aspectos éticos sociais. Bom, aí, rapidamente, eu queria fazer um apanhado geral, como eu disse no início, impactos sociais, né? Então, eu peguei três também, porque todos esses assuntos demandam uma conversa especial, porque são muito extensos e complexos. Mas para pegar, assim, quais são? O primeiro é sem ordem de importância, os três são igualmente importantes, na minha opinião, mas o primeiro é sobre o trabalho, né? Então, tem três impactos principais que eu destaco sobre a inteligência artificial no trabalho. Primeiro que o que está acontecendo hoje é uma expansão, o que se chama automação inteligente, que são automação por modelos de inteligência artificial, ela está expandindo a automação programada, que já estava em curso desde meados do século passado, e, por exemplo, se a gente pegar os quatro setores com maior taxa de empregabilidade no Brasil, e a gente vê o que era no final do século passado, começo desse e agora, é uma redução enorme. Por exemplo, o bancário, 1986, o primeiro plano de estabilização, o plano cruzado, tinha 900 mil bancários. Hoje, tem em torno de 300 mil e não tem menos, porque tem um custo de desmobilizar a rede de agências dos grandes bancos. Então, o que ela está expandindo a automação inteligente? Porque ela está pegando funções e tarefas cognitivas que a automação programada não pegava. Então, ela tem um efeito óbvio, que é o deslocamento do trabalhador, com a expansão da automação. Dois, ela tem um efeito negativo sobre a renda, porque, na medida que sobram menos funções restritas aos seres humanos, a renda, a remuneração dessas funções tende a cair. Tem vários exemplos. E terceiro, dos efeitos que eu considero mais importantes, é a questão de que as novas funções são em número muito menor do que as funções que estão sendo automatizadas, mas, além disso, elas precisam de qualificação e requalificação. São funções, em geral, que não basta você ter treinamento, você precisa, depende de formação. Tem vários exemplos que eu acompanhei, como não foi possível treinar as pessoas, esbarrava na formação, não consegue entender. Aí tem um outro impacto, então, sobre o trabalho, sobre o ambiente, mudanças climáticas, que é fundamental, já escrevi sobre isso algumas vezes, ao mesmo tempo, tem um paradoxo, ao mesmo tempo que a inteligência, o conhecimento que a humanidade tem hoje sobre a mudança climática tem a ver com a inteligência artificial, exatamente pela capacidade de lidar com um grande volume de dados, e também porque ela otimiza uma série de operações que reduz o consumo de energia, consequentemente, a emissão de CO2, mas, ao fazer isso, como esses modelos de inteligência artificial, o avanço, o progresso desses modelos está baseado em... são intensivos em dados, cada vez tem mais dados, quando são intensivos em dados, precisa de sistema de processamento computacional muito robusto, usando muita energia e, consequentemente, gerando muito CO2. Então, o paradoxo é esse, ao mesmo tempo que tem benefícios e que possibilita, por exemplo, o entendimento que a gente tem hoje das mudanças climáticas, não sei se vocês já viram um documentário que tem no Netflix, chama Mundo Conectado, Conecta, então, um dos episódios mostra uma antena enorme que tem no Amazonas, então, como é que aquela antena com sensores, ela capta os dados da floresta amazônica e que permite o acompanhamento do que está acontecendo. Mas, ao fazer isso, como são modelos intensivos em dados, são intensivos em energia e são, consequentemente, emitir muito CO2. Então, isso é uma questão, o que eu tenho falado é que, por exemplo, nas propostas de regulamentação tem que inserir esse dado, essa questão, porque as empresas, há uns três anos atrás, mais ou menos, por exemplo, o Google se declarou carbon free, mas aí você foi ver, o que ele fez foi comprar crédito de carbono, não mudar a operação. Então, hoje, 65% do armazenamento e processamento dos dados no planeta está na mão de três empresas, a AWS, que é a maior, a Microsoft e o Google. Então, esses centros de processamento de dados são, hoje, os maiores emissores de CO2. Outra questão, essa para mim é... Bom, todas as três são graves, mas essa para mim, não sei se talvez me preocupe mais, que é a concentração de mercado. Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, essas cinco big techs no Ocidente, vamos deixar a China separado, mas no Ocidente, essas cinco big techs americanas, elas dominam a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial. E essas cinco empresas, eu também já escrevi sobre isso, coloquei números, os números são impressionantes, elas não produzem um produto ou um serviço. Até essa é uma das razões que as leis anti-Trust estão obsoletas, porque elas produzem ecossistemas. Na verdade, elas dominam a infraestrutura da internet. Então, se a gente for ver, como eu dei o exemplo, 65%, imagina que é 65% do armazenamento e do que roda. Recentemente, eu escrevi uma coluna sobre isso, eu cobrei um dado que, desde o ano passado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está com essas três empresas, os dados e mais a Oracle. Então, é um poder, e se a gente pegar, por exemplo, só para dar um outro exemplo, o celular, o sistema operacional do celular, 70% de todo o planeta é Android, que é o Google, e 30% é a Apple. E a gente vai pegando todos esses dados, de fato, é um domínio muito grande. E a partir do momento que são modelos de negócio baseados em dados, se eles dominam a infraestrutura da internet, eles têm dados sobre tudo. Então, eles conseguem antecipar as ameaças, eles conseguem induzir o caminho de desenvolvimento que eles querem. E tem uma questão filosófica fundamental, na minha opinião, que é a mudança do poder. Então, nós temos hoje, cada vez mais os estados, os governos fragilizados, e, por outro lado, empresas cada vez mais poderosas, essas cinco. Então, todo o processo na Europa, não sei se vocês têm uma acompanhando, mas todos os órgãos de regulamentação estão tentando cercear o poder das empresas de tecnologia americana, essas cinco, no território europeu. Eu também escrevi recentemente um artigo que tem três empresas europeias que estão sendo consideradas como as novas big techs europeias. Aí eu destrinchei as três, uma francesa e duas alemãs. As três, se você for ver, os fundadores eram ex-funcionários das big techs, o investimento principalmente foi feito, e, bom, em suma, as empresas de tecnologia participam fortemente dessas que estão sendo consideradas o futuro da IA generativa na Europa. Bom, aí, questões éticas. Tem um monte, aí tem esse quadro geral, mas eu também vou falar sobre três, o viés discriminatório. Quando a gente fala de viés, o problema não é o viés, porque tudo que a gente faz é viés, nós somos enviesados, porque nós pensamos e sentimos e tomamos decisão a partir do nosso repertório, a partir das emoções, a partir da nossa experiência, então é sempre enviesado. O problema surge quando é viés discriminatório, ou algoritmo discriminatório. O que é um algoritmo discriminatório, um sistema com viés discriminatório? É quando ele sistematicamente discrimina o mesmo grupo. Então, se está sistematicamente discriminando as mulheres, ele tem um viés discriminatório de gênero. O algoritmo de caixa preta, que eu mencionei, a Ampassan, que é a questão da opacidade dessa técnica, e violações de privacidade. Eu acho que aí, tirando parte da inteligência artificial, dos modelos, quando, por exemplo, você usa a inteligência artificial no que se chama fábrica inteligente, no conceito de indústria 4.0, ali você está lidando com os dados que são captados na fábrica, não são dados pessoais. Mas, grande parte, está baseado em dados pessoais. Nesse caso, você tem uma série de questões em relação à privacidade. Bom, aí, só, então, para terminar, eu, assim, eu não sou filósofo, como vocês sabem, eu acho que, talvez, bom, ele apresentou, não sou, mas tentei colocar algumas questões, né? Então, questões filosóficas que eu acho importante. Aliás, é a disciplina que eu vou dar no semestre que vem, é uma disciplina nova lá no TID, da PUC São Paulo, e eu vou dar exatamente sobre a filosofia da inteligência artificial e vou construir essa disciplina. Mas aí eu coloquei algumas questões assim, a discussão se é agente ou agente moral, que é uma discussão antiga, tem, vocês devem conhecer, tem várias, tem bibliografia sobre isso, sobre esse tema. Então, se inteligência artificial, eu acho que é agente, mas, porque modifica o ambiente, mas não é agente moral, mas é uma discussão, automação versus autonomia, botei aqui, o pensamento liberador da autonomia, né? Que a autonomia é liberdade, conflita com a vontade controladora da automação. Então, a automação, ela controla, né? Eu estou automatizando, eu estou controlando todo o processo, seja aí qual for. Isso tem um conflito com a questão da autonomia. Então, essa também é uma discussão. visão antropocêntrica, que eu já falei, produção de significado, relação de qual autoria, humanos versus a E.A., qual autoria, isso é uma relação, né? Eu acho que o Mark Guggenberg, eu vou mostrar já os livros dele, para mim, é o meu filósofo, um dos meus filósofos de referência, ele é professor da Universidade de Viena, ele tem um texto que eu já vou mostrar dele, eu acho que é o último, que ele discute muito bem, na minha opinião, essa questão, a qual autoria, que na verdade, nós sempre tivemos em qual autoria com tecnologia e hoje é com inteligência artificial, parte da nossa produção. Inédito, vezes original, vezes criativo, acho que também essa é uma discussão, eu tenho falado várias vezes sobre isso, aí a generativa, ela gera imagens, textos inéditos, mas no meu ponto de vista, não são criativos, porque exatamente essa geração é baseada em identificar padrões de grande volume de dados, então, eu acho que quando você repete padrão, não é criatividade, mas também é uma discussão. Em relação ao homem técnico, referências versus treinamento de ar, isso também é uma discussão, o que é referência, que eu acho que tudo que a gente faz está referenciado no que já foi feito, e se isso impacta a discussão do direito autoral sobre as obras, sobre os textos que estão sendo usados para o treinamento, se isso de fato faz sentido essa discussão, falha, sentido comum, causar danos na sociedade, competição geopolítica, barreiras à cognição humana. Aqui tem outras questões, modelos de linguagem, o que são esses modelos? Representam poderosos amplificadores e condutores de informação, com implicações para o capital semântico. Essa ideia de capital semântico, que é um conceito cunhado pelo Luciano Floridi, é que o capital semântico que junta conhecimento, competência, recursos que possuímos. Então, o modelo de linguagem está entrando nessa produção. Inclusive, uma das questões também, quando a gente fala da desinformação, é porque esses sistemas, à medida que eles estão, a diferença básica entre a generativa, aquele conjunto de a generativa e a preditiva, que nem a generativa, ela gera inéditos, textos, imagens, e com isso, ela está compondo o banco de dados. Então, nós temos o que se chama, são imagens, são dados sintéticos. Então, ela está compondo esse capital semântico. De que maneira? O que isso significa? É isso. Eu estou colocando questões que não têm respostas. Pode aumentar a acessibilidade ou capital semântico, mas apresenta risco como desinformação e propriedade intelectual. Então, uma questão também que pouco se fala, mas tem bibliografia a respeito, tem estudiosos, mas não está presente nos debates, é a questão dos preços personalizados. A inteligência artificial permite, quando você vai comprar, isso acontece no cotidiano, você vai fazer uma compra, o preço vem personalizado. pode experimentar, vai comprar uma passagem aérea, se você entrar num celular ou no outro, você vai ter preços diferentes. Então, a personalização do preço impacta negativamente o direito à igualdade dos consumidores. Então, tudo isso são questões que eu estou tratando como questões filosóficas, mas são questões importantes, éticas, filosóficas. Então, aqui uma outra, eu fiz uma entrevista para a Época Negócios, aqui a capa da entrevista com o Luciano Floridi, e uma das discussões foi essa, a separação entre inteligência e agenciamento, que também é toda uma discussão, se a inteligência artificial, se os sistemas maquínicos com inteligência são inteligentes ou não. E aí ele coloca, eu provoquei, porque eu já sabia o que ele achava e eu queria registrar isso que para ele, aqui está o texto, a verdadeira revolução que estamos presenciando não é uma revolução na inteligência, mas na agência. é capacitar as máquinas, habilidade de resolver problemas ou lidar com qualquer tarefa com inteligência zero. Temos uma nova força em nosso ambiente, que não é cérebro, nem inteligência, nem consciência e nunca será. É uma ideia boba pensar que criamos algum tipo de inteligência, criamos algo que age com sucesso, com zero inteligência. Isso é um milagre tão extraordinário como outro cenário, que gera problemas diferentes. Então, essa também é uma discussão entre inteligência e agenciamento. os sistemas maquínicos com inteligência artificial, eles são agentes, mas não seriam inteligência se a gente pegar qualquer definição em relação à antropocêntrica, claro, em relação às pessoas. Aqui, o Mark Guggenberg, ele tem vários, mas esses três livros, esse de ética, para mim, foi aí que começou a minha relação, porque parecia que eu me senti como se eu tivesse escrito. Os exemplos são os mesmos. Aí, escrevi para ele, só tinha três observações que eu não estava muito de acordo e a gente começou e o ano passado ele foi até na abertura, ele fez a abertura do Congresso de Inteligência Artificial que eu coordeno na PUC São Paulo. Então, as soluções, como sou baseado em grandes modelos linguais, requerem se ressignificar a relação entre o humano, tecnologia e linguagem, que nenhum estatualmente encontrou e todos estão relacionados. Então, são discussões que ele tem, que ele traz. Nesse livro, Excel Improvement, ele mostra como que, como é que se dá com as tecnologias, com a inteligência artificial, o aperfeiçoamento dos seres humanos. E essa, essa da política do filósofo, tem algumas discussões, eu ressaltei aqui, fim das ilusões sobre a neutralidade política da IA, sendo premente investigada, aliás, formas como essa tecnologia afeta, desafia, transforma os processos políticos, como nos afeta como cidadãos, nossos papéis como sujeitos, objeto das decisões políticas, sejam esses efeitos compatíveis com os valores democráticos, que formas de utilização do domínio político são ajeitáveis, quais não o são e como devemos decidir. A estratégia do livre consiste em revelar a natureza política através de dois caminhos, as formas como a IA, desafia, transforma e até certo ponto mina conceitos fundamentais como unidade política, igualdade, justiça, democracia e poder e as maneiras pelas quais tais efeitos poderiam ser abordados por diferentes filosofias políticas. O perigo é se deixar por sua própria conta e ameaça o próprio cerne da democracia. Então, essa também é uma discussão que eu acho importante do ponto de vista da filosofia. Esse foi, eu acho que foi, pelo menos, o último artigo que eu li dele, que foi aceito em junho desse ano, e que ele traz essa questão, o papel da linguagem transcende expressar ou representar o que os humanos pensam ou querem, mas moldam o nosso pensamento e configura o nosso mundo a torno de uma espécie de autor ou agente. Equivocada é a preocupação de que as tecnologias vão substituir os autores humanos, porque os humanos nunca tiveram autoridade e as agências absolutas. As tecnologias sempre foram coautoras contribuindo para os significados. Os humanos e a linguagem tecnologias são coautores no processo e performance dos modelos de agência negativa. Aí, então, complicando tudo, todo o tratamento, a abordagem sobre inteligência social é que é um moving target. Todo o processo, por exemplo, de regulamentação começou de uma forma, por exemplo, para dar um exemplo básico, a primeira versão da proposta de regulamentação da comunidade europeia tratava o chatbot como de baixo risco e a única exigência, a única obrigação era o fornecedor e o operador do chatbot dizia para o usuário se ele estava interagindo com uma pessoa ou com um sistema maquínico e, evidentemente, que o advento do chat GPT transformou totalmente a abordagem da regulamentação e o embrólio está todo em torno desses sistemas porque, como vocês todos já experimentaram, e a preditiva, os riscos estão no sistema. Para que ele foi montado? No caso de a generativa, o risco se desloca para o uso. Eu posso usar o chat GPT para risco baixíssimo ou posso usar para risco altíssimo. Então, isso muda. E como é que você estabelece uma regulamentação, leis em relação ao risco de uso, esse é o grande embrólio que aparentemente está botando em risco todo o processo da regulamentação na Europa. Essa semana, três países, a Alemanha, a França e a Itália, fizeram um acordo em separado contra, na verdade, resumidamente, contra criar regras rígidas para esses modelos que se chama foundation models. São esses modelos como o chat GPT, o GPT-3, o GPT-4, que são a base dessas soluções, porque o chat GPT é, na verdade, uma solução de interação. Então, essa é toda uma discussão que já teve uma resposta ontem do Parlamento Europeu, mas está muito confusa essa discussão. E aqui, só para dar um exemplo como é que muda, aqui no 6 de novembro, que foi recente, o Caifuri, a empresa dele, ele lançou o primeiro chat, digamos, concorrente do chat GPT chinês que foi colocado disponível mundo afora. E ele processa o GPT-4, no mesmo dia foi lançado o GPT-4 Turbo da OpenAI, que consegue regrasar com 128 mil palavras num texto. e ele lançou no mesmo dia 400 mil palavras no texto. A Samsung lançou, então, tudo isso vai acontecendo toda semana. Isso significa novos modelos, aqui, por exemplo, o aumento da capacidade de lidar com, tem impacto no meio ambiente, tem impacto na questão da privacidade, em suma, tudo vai aumentando e tornando cada vez mais complicado, principalmente pelo que eu falei, não tem uma teoria, são todos os modelos empíguos que estão sendo experimentados. Então, agora, para terminar mesmo, para mim, tem dois grandes desafios para o século XXI, é a mudança climática e a inteligência oficial. Acabei de fazer, eu já falei sobre isso várias vezes e estou fazendo agora mais um artigo, acabei de falar que vou propor. Às vezes, eu contribuo para o Globo e para o Valor Econômico. Essa semana vai sair um artigo no Valor Econômico e eu terminei um que eu vou propor para o Globo, que é exatamente, de novo, falando sobre a importância de juntar essas duas agendas e como, particularmente, como a inteligência artificial está dentro da pauta de ESG. Totalmente. É isso, esses são meus dois livros de inteligência artificial artificial e é isso. Escutado, mas eu tinha visto as pautas. Agora sim. Dora, queremos agradecer muito pela sua palestra, muito esclarecedora, tanto do que é inteligência artificial, funcionamento dela, toda essa parte técnica que, para nós, de forma geral, é um pouco estranha, é um pouco esotérica para nós, mas também levantando diversas questões importantes do nosso campo, como questões filosóficas ou, particularmente, questões éticas. Queria já abrir aqui questões para o público, podem fazer questões aqui também pelo chat, sem nenhum problema, tá bom? Dora, Marco, Marco Azevedo, eu acho que a gente não se conhece, eu sou professor aqui no pós-graduação de filosofia, excelente apresentação e muito instrutiva para mim, foi, na verdade, uma quantidade grande de informação, tá? Uma apresentação comprehensive, mas eu tinha, como eu vejo que você está interessado em temas de filosofia também, eu queria tocar em dois, talvez, dois bem complexos e queria ver se você teria alguma coisa a me ajudar neles, tá? um é sobre teoria do conhecimento e inteligência artificial e o outro é sobre ética, na verdade, a última parte da tua apresentação que é sobre o problema da agência e agência moral, mas falando primeiro, que eu fico me interrogando pelo seguinte, eu não conheço muito computação, não sei, para mim é extremamente opaco como funcionam essas máquinas, mesmo essa simples aqui que está na minha frente, isso tudo é bastante difícil de eu entender como é que elas funcionam, mas todas essas explicações que eu ouvi sobre o sistema de inteligência artificial, como ele funciona, principalmente nesses generativos, é que ele se baseia em probabilidades como tu apresentaste para nós hoje, tá? E eu fiquei me perguntando, porque a gente que estuda ética, a gente que estuda filosofia, normalmente a gente tenta achar problemas nos sistemas, então assim, nós estamos muito com foco em tentar entender, puxa, esses sistemas que estão nos oferecendo hoje, como o chat EPT, não confie muito nisso, entende, isso pode estar, tem erros, tem problemas, e, enfim, mexe, vem exemplos de erros grosseiros, assim. Eu, particularmente, fico mais surpreso com o contrário, porque, como eu não entendo como o sistema funciona, eu também não sei se o sistema era previsto que ele fosse perfeito, mas o que me surpreende quando eu comecei a usar o chat EPT é o quanto ele conseguia se adaptar e se adequar às minhas perguntas, como professor, inclusive, em coisas muito simples, informações que não são muito detalhadas, mas informações importantes, de biologia, informações que, geralmente, me ajudam a buscar, achar mais rápido a literatura, por exemplo, se não fosse um assunto. Já fiz perguntas para o chat, por exemplo, no GPT, sobre que artigos você me sugere para poder responder a esse tipo de problema, eu estava perguntando sobre um tema de medicina, e ele me deu algumas sugestões que foram boas, não foram, talvez, as melhores, mas foram sugestões que me deram um caminho rápido para encontrar respostas. Então, o que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que, surpreendentemente para mim, que sou ignorante em computação, trata-se de um sistema que consegue me dar adequacy, ou seja, informações adequadas. Eu não estou falando em conhecimento, mas informações. E aí, vem uma pergunta que é em teoria do conhecimento, porque se o sistema é um sistema probabilístico, quer dizer, ele vai, dentro das perguntas que eu fizer, suponemos que eu faço uma pergunta sobre uma doença, eu sou médico também, então, sobre uma doença, você consegue me explicar, chat GPT, sobre qual é o mecanismo de por que que, numa certa doença, por exemplo, uma certa proteína, ela está em falta, e eu fiz uma pergunta específica, na verdade, sobre a atrofia muscular espinhal, em por que que a proteína chamada SNN, que é Survival Motor Million, por que que ela é tão importante para os neurônios motores? Surpreendentemente, a GPT me deu uma resposta que eu não tinha encontrado em nenhum artigo, mas me deu sugestões de artigos, eu fui lá e conferi, era uma boa resposta. E foi honesta, ele disse assim, nós não sabemos muitas coisas sobre isso. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, por que como um sistema probabilístico consegue chegar a um grau de adequência, informações adequadas, as perguntas que são feitas? Por quê? Porque, para ser mais rápido, nós normalmente suspeitamos das probabilidades. Se nós formos perguntar, por exemplo, uma dúvida que eu poderia ter como cidadão da Argentina, qual é o melhor presidente para o futuro da Argentina, me lei ou massa? Entende? se o sistema dissesse me lei, talvez eu ficasse suspeitado, eu suspeitaria dessa resposta, entende? Mas seria uma resposta que, digamos assim, corresponderia probabilisticamente à maioria do que os argentinos responderiam no momento da eleição. Há várias situações em que a gente desconfia da resposta da maioria, né? Então, por que que, no caso, há uma correlação entre a adequação da informação dada e probabilidade? me parece um problema que me intriga em termos de teoria do conhecimento, ou seja, deve ter uma conexão, minha resposta é deve ter uma conexão. Deve ter uma conexão entre verdade e adequação da informação e probabilidade, né? E isso eu acho que seria uma coisa que cabe, no caso, ao filósofo da teoria do conhecimento estudar, porque tem. Bom, a outra pergunta é mais complicada ainda, eu acho que o Denis já me pediu para eu suspender a área aqui, porque eu faço se sobrar tempo depois que é sobre a agência. Na verdade, a pergunta é a seguinte, eu ao contrário, rapidamente, eu ao contrário do que eu vi aqui à tarde e do que me pareceu que tu dissesse, copiando ou citando o Floride, eu acho que os sistemas de inteligência artificial, eles não são agentes, mas eles são inteligentes. Me parece, o termo inteligência é adequado para falar do que os sistemas fazem. O que eles não fazem é agency. o problema é que, é claro, existe um certo conceito de agência que se aplica a qualquer coisa, até moléculas. Moléculas interagem em algum sentido, mas não é o sentido que nós usamos, pelo menos, em teoria moral de agência. Portanto, me parece, ao contrário, que os sistemas não são agentes, mas são inteligentes. Bom, se ele demorou tanto tempo para fazer a pergunta, imagina, eu precisaria de muito tempo para fazer a resposta. Bom, vou começar pelo mais simples para responder. Eu não citei o Floride sobre essa questão da agência, agência moral. Isso é uma longa bibliografia, tem livros especialmente que vocês devem conhecer discutindo essa questão. Aliás, no livro sobre ética, o Mark Guggeber, ele discute bem também essa questão. O que é agência é agenciamento. A minha interpretação é que, totalmente, os sistemas de inteligência artificial são agentes porque eles modificam o ambiente. Esse é o resumo de toda a bibliografia que eu já li, dos livros sobre agenciamento e não é agência moral porque não é ele que define os objetivos, digamos assim. Sobre o que você falou antes, também é toda uma discussão. Eu não estou muito de acordo. Aliás, não é nem que não estou de acordo. Eu não entendi bem porque é um sistema probabilístico. O sistema probabilístico é como ele acerta e erra. Então, eu não sei. Depende da pergunta. O que é mais importante pensar, o que eu já falei antes na minha apresentação, é quem extrai padrões. A lógica dessa técnica é identificar padrões. Aliás, eu queria fazer uma observação. Eu acho fundamental que, para fazer qualquer reflexão, tem que entender como funciona a tecnologia. Há quase sete anos e pouco atrás, quando eu resolvi me dedicar à inteligência artificial, eu tomei uma decisão de estudar a técnica. Eu tenho um mentor nos Estados Unidos que dá técnica em paralelo às implicações éticas sociais. Eu acho que é uma grande questão que a gente tem que é essa separação que a gente herdou da economia industrial dos campos de conhecimento. Para mim, é impossível fazer reflexões filosóficas, éticas de fato substanciosas se não entender como funciona a técnica. Então, ela busca padrões. Então, se são temas que têm mais padrão, a chance é maior de ela dar uma resposta mais assertiva. Mas aí, tudo depende. Agora, a grande questão é que, para você interagir com o chat GPT, você tem que interagir sobre um tema que você conheça, porque aí você tem um certo domínio. Volta ao que eu falei, essa arquitetura que está por trás do chat GPT foi desenvolvida, como eu falei, em 2017 para o Google Translate, que é a mesma técnica, a mesma arquitetura do chat GPT. Quando a gente pede para traduzir o idioma, a gente sabe que o resultado, a gente não pode usar aquele resultado para uma situação profissional, a gente tem que conhecer, ter um certo domínio do idioma que a gente está traduzindo para fazer os ajustes, inclusive porque várias traduções são ao pé da letra, não entra na lógica do idioma que está sendo traduzido. Então, o nativo daquele idioma não falaria, não se expressaria daquela forma como, às vezes, sai a tradução. Então, são isso, é um parceiro. Então, da mesma forma que no Google Translate você tem que dominar, ter um certo domínio para fazer os ajustes, do idioma aqui também. Então, depende o que ele tem, por exemplo, para resumir, tem várias questões. Ele foi bem, por exemplo, no teste que fizeram do Enem e foi numa seleção, num concurso lá da OAB americana. Mas por quê? Porque tem um padrão, tudo que tem mais um padrão, a chance é maior de ter assertividade. Mas isso, eu acho, eu não vejo essa relação que você estabeleceu entre probabilidade e verdade. Não sei, para mim, são conceitos que são distintos. Ele não trabalha com verdade, esse sistema, porque não entende, só faz com relação, não entende o significado, então, não pode trabalhar com verdade. é isso. Então, não sei como tratar, mas eu acho, o que eu tentei é passar um pouco, você falou que não sabe como funciona, eu gostaria de ter contribuído para colocar a lógica, pelo menos, colocar para vocês alguma coisa da lógica dessa tecnologia, que foi o meu objetivo inicial. Exatamente, a gente tem que entender a lógica, a gente consegue refletir sobre ela. Então, eu acho que a filosofia tem uma função fundamental naqueles pontos e outros que a gente precisa refletir, mas tem que entender como funciona a tecnologia para saber o... Bom, é isso, para poder reverter sobre ela. Ótimo, obrigado, Dora. Eu vou sugerir aqui três perguntas em sequência, se não tiver problema, Dória. Então, temos o professor Evandro, o professor Darley e o professor Hernan que vai fazer a questão, ele está na reunião online. Pode ser? Que a gente otimiza aqui o tempo. Então, por favor. Bom, boa noite, Dória. Obrigado pela excelente conferência e explicação. Eu tenho uma questão que eu acho que é o que você deixou de lado de certa forma, mas eu acho que você tocou no assunto, que é... A pergunta é bastante simples. Há algo semelhante a uma ideia de emoção ou, inclusive, alguma noção de intuição que a gente poderia imaginar que algum tipo de modelo de inteligência artificial consiga alcançar o emular em relação aos humanos, embora a gente tenha que fugir desse antropocentrismo que você falou, não é? Eu penso isso muito mais de um ponto de vista moral, mas eu acho que... Eu fico pensando como fazendo parte de uma espécie... um pouco do que eu também me preocupo, uma espécie de questão ontológica sobre a própria constituição da máquina, não é? Nós teríamos algo semelhante a isso? Porque a gente parece enfocar muito nessa parte da racionalidade, não é? Dessa parte lógica, mas esse outro elemento, na verdade, eu sou bastante curioso para saber se nós teríamos algo assim. A pergunta é bastante simples. Obrigado. Simples não, você quer dizer rápida, né? Isso, isso, rápida. Boa noite, Dora, muito obrigado pela excelente aula, de fato, eu aprendi muita coisa, eu fui introduzido a esse tema, o chat, GPT, especialmente há uns seis meses, tenho tentado ler e entender. A minha pergunta vai ser um pouquinho decepcionante, porque não tem a ver com filosofia da inteligência artificial, mas mais com um professor preocupado hoje com o impacto que ela tem nas suas atividades docentes. Então, eu queria pedir algum tipo de avaliação sobre e dicas sobre a utilização. A pergunta não é de filosofia e inteligência artificial, é mais de como nós, professores de filosofia, podemos usar esses instrumentos, em especial o chat GPT. Obrigado. senhor Hernán, por favor. Boa noite, Dora, muito obrigado pela excelente palestra, inclusive, em alguns pontos, tranquilizadora, inclusive, aí, foi esse ponto, na mesa, uma das mesas anteriores, da primeira da tarde, minha preocupação era com respeito à inteligência artificial, e o efeito que tem na questão do trabalho, e pensando na sua palestra, vejo que também, digamos, a inteligência artificial conflui com vários processos humanos anteriores, não igual a este, mas é de poupar tempo por poupar trabalho. Penso, a máquina de datilografar, penso, a imprensa, não? Foram avanços tecnológicos disruptivos que pouparam tempo e trabalho, não? Então, aqui nós estamos numa revolução tão revolucionária assim, se nós pensarmos, mas que conflui nesse ponto, não? E o ponto que você colocou já de logo de início é que essa questão está em buscar padrões, não é certo? Então, a questão que me tranquiliza é a capacidade do ser humano de fugir aos padrões, padrões, porque se assim se ela avança, ela avança por dois métodos, mais ou menos simplificando, não? Um, buscando padrões, mas também sendo disruptiva, ah? E então, aí, digamos, a inteligência artificial seria diferente do ser humano enquanto seu pensamento, inclusive pensamento científico, há pouca capacidade que teria que ser disruptiva e de pensar fora desses padrões, não? Então, eu penso assim, meio como que nos pouparia o trabalho aquele chato da questão de buscar os padrões, mas não caberia nós pensarmos, digamos, as disrupções, encontrar, como uns tempos atrás se falavam cisnes negros, não? E eu pensava aqui, que paradoxo, não? Se um pensava, por exemplo, que profissão estaria menos confluente com a inteligência artificial, e a maior parte das pessoas poderia pensar filosofia, e nós estamos aqui em um evento e com profissionais qualificados pensando em filosofia, não sei quais seriam os motivos que levaram esses profissionais, podem ser motivos pela descoberta científica, podem ser motivos adaptativos, podem ser N motivos, não? Mas aí nós estamos vendo que muitas vezes o ser humano consegue ir contra esses padrões, esses modelos que talvez a inteligência artificial não iria, não? Então, a pergunta gira nesse sentido, seria uma saída para o ser humano essa questão de buscar se diferenciar inclusive das inteligências artificiais? Bom, vamos lá. Começando pelo Evandro. Evandro, hoje os sistemas mais avançados de inteligência artificial não tem nenhum indicador de emoção ou intuição, nada dessas questões, são modelos muito matemáticos, muito limitados, que identificam padrões em grandes volumes de dados. Agora, a discussão que existe no ecossistema de inteligência artificial, na comunidade de inteligência artificial, é se em algum momento no futuro teremos uma máquina que possa expressar, que possa sentir emoções. aí tem duas observações, primeiro que eu tenho muito desconforto sobre hoje que está se colocando que é uma função que chama-se futurista, né? Eu como uma cientista eu trabalho com indicadores e eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu gostaria que a gente pudesse pensar junto de fato o que são emoções, né? A gente se abstrair a qualquer outra crença, tudo que acontece no cérebro biológico são reações físicas e químicas, né? Então, as emoções também são provocadas por reações físicas e químicas, tanto que você tem uma emoção negativa, você toma um remédio que é químico e você neutraliza aquela emoção negativa. Então, se isso são, são, digamos, fenômenos físicos e químicos, em algum momento pode ser que se consiga trazer esses fenômenos para dentro da inteligência artificial, dos sistemas maquínicos, mas hoje nem chega perto, é muito básico o que se tem hoje é muito básico, essa técnica ela é muito básica. Bom, o impacto na atividade docente, isso eu tenho conversado muito com vários painéis, vários eventos na área de educação, eu tenho orientando-os que estão muitos anos na área de educação, essa é uma grande discussão. Aí tem, já também escrevi, eu acho assim, que primeiro, você tem que trazer, quer dizer, você, o professor, tem que trazer para o ambiente do ensino, o ambiente da educação, essas tecnologias, porque elas estão aí no mundo e elas são, como eu disse, a inteligência artificial é estratégia para o século XXI, então, tem que trazer para o ambiente, porque quando você traz para o ambiente a educação, é a possibilidade de você aprender junto até com seus alunos o uso responsável, o uso correto, o que é, de fato, os limites e os benefícios dessa tecnologia. Existe, assim, é só entrar no Google, vão aparecer vários aplicativos para a área de educação, mas o que eu poderia recomendar, eu tenho acompanhado os documentos da Unesco e eu sempre me decepcionei porque, sobre inteligência artificial, os documentos, eles são muito generalistas, principiológicos, agora, esse que foi lançado agora, eu até fiz uma coluna, a minha coluna é aberta, tem uma coluna recente que eu fiz só sobre esse documento. De 4 a 7 de setembro, teve um evento importante na sede da Unesco, lá em Paris, e eles lançaram um documento com diretrizes para a área de educação em relação à inteligência artificial. Foi o primeiro documento que tem, de fato, contribuições concretas. Então, vale a pena ler esse documento e o documento mesmo. E eu acho que tem que experimentar, tem que trazer e experimentar junto com os alunos. Tem várias... A inteligência artificial... Oi? Esse barulho é com vocês? Oi? Vocês não estão me ouvindo? Não? Tem três... Tem três relações diferentes em relação... Uma é auxiliar do professor. Então, como grande parte do que a gente faz também é padrão, você pede lá um plano de aula, você pede coisas padrões, ela vai te trazer e vai ter uma certa eficiência. tem o... Do ponto de vista do aluno, para mim, a maior contribuição é a aprendizagem personalizada, que pelo que a gente tem investigado, eu e meus alunos da área de educação, não tem nenhum sistema no Brasil sendo usado que, de fato, entrega o aprendizagem personalizada. Que, para mim, é uma grande contribuição por quê? Porque o que nós temos no ensino? É o professor ensinando da mesma forma para todos os alunos. quando a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, a possibilidade em alguns países onde já tem, de fato, sistemas que fazem aprendizagem personalizada, o ganho de eficiência no aprendizagem é muito grande. E o terceiro é a parte mesmo de otimização dos processos numa instituição como em qualquer organização. Então, eu acho que tem que ir experimentando. Experimentando e eu recomendo esse último documento da Unesco. Bom, sobre a pergunta do Erma, você ficou animado, mas eu queria primeiro fazer uma observação mais geral. Eu acho que a gente deveria evitar considerar o ser humano. Não existe um ser humano padrão. Então, isso é a primeira coisa. Quando a gente compara quem é esse ser humano? então, eu acho que a maior parte dos seres humanos não são criativos, a maior parte dos seres humanos não inventam nada, a maior parte dos seres humanos trabalham de uma forma muito mecânica. Então, quando a gente fala que, quando eu falei que vai, de fato, você tem toda a razão. O trabalho mecânico para aqueles seres humanos que são criativos vai ser muito bom, porque pega um professor, aí, porrije provas, faz plano de aula, resolve um monte de burocracia que nós temos que lidar. Agora, a questão é que a maior parte dos seres humanos não tem formação para exercer essa parte exclusiva para os seres humanos, que a máquina ainda não substitui. Então, está substituindo o que eles fazem, o que eles sabem fazer. Então, pegar um exemplo, eu fiz uma consultoria um ano e meio recente para o setor de transporte. Então, você pega o motorista de caminhão, de transporte, de caminhão, ele sabe dirigir o caminhão 10, 15 anos, super bem. Hoje, o equipamento, o caminhão, está vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. Esse motorista não consegue migrar para lidar com essa tecnologia embarcada, porque ele não tem formação para isso. se a gente vê todas as áreas, hoje tem uma interface inédita entre homem e máquina. E essa interface inédita é difícil para quem não tem formação para fazer esse shift. Vocês devem ter vivido a mesma coisa que eu vivi durante a pandemia, mesmo professores da pós-graduação, a dificuldade que foi a PUC aqui em São Paulo fez treinamento para os professores para poder conseguir dar aula virtual, que era uma interface muito básica. Então, professores da universidade, professores de pós-graduação, então, essa mudança de interface, ela exclui muitas pessoas. Você pega, por exemplo, eu acompanhei dois processos de desenvolvimento de chatbot interno, de dois grandes bancos. As pessoas que faziam a equipe que fazia curadoria do telemarketing não conseguiu migrar para fazer a curadoria do chat bot com inteligência artificial, mesmo que, na essência, a mesma função, curadoria, porque não tinha formação. Então, eu acho que a gente, o impacto é esse, porque vai substituir um trabalho que é feito pela maior parte da população. Então, esse é um problema, esse é um risco. isso precisa ter política pública e todos os documentos de estratégia, pelo menos tem mais de 60 no mundo já, eu li os oito mais importantes, eu estudei, todos eles contemplam também o que é política pública em relação a essas pessoas que foram deslocadas, a formação. Então, eu acho que não tem profissão, eu não vejo nenhuma profissão deixando de existir. o que está sendo automatizado, que já estava, como eu disse, em processo, são tarefas e funções, mas não profissão, eu não vi até agora nenhuma profissão, o que a gente chama de profissão, é uma coisa que é ocupação, ser o motorista de Uber não é uma profissão, é uma ocupação. Então, o que eu queria mais ressaltar é isso, a gente está atento para não tratar, eu me lembro que o ano, o começo desse ano, não, final do ano passado, não tinha ainda o chat GPT, saiu muito, foi divulgado que um sistema de inteligência artificial tinha feito o editorial do Washington Post e é bom, aí saiu, muito divulgado, então, isso compromete os jornalistas, porque, aí eu fui investigar, na verdade, não foi bem a isso, foi um aluno de doutorado que desenvolveu um sistema que ofereceu para o editor do Washington Post oito textos e ele editou, então, na minha opinião, quem fez o editorial foi o editor, é como se ele tivesse feito uma pesquisa com oito textos, aí quando ele foi questionado sobre isso, a resposta que ele deu é que era mais fácil fazer edição de um texto da inteligência artificial do que um texto do ser humano, aí volta ao comentário que eu fiz, o que é um texto do ser humano? Não existe isso, tem seres humanos que escrevem que a gente não consegue entender nada, nós professores sabemos disso e tem seres humanos que fazem textos maravilhosos, não precisa nem aconjetar nenhuma vírgula, nada, então, essa categoria ser humano, ela não existe, ela não existe, ela não tem nada mais diversificado, não homogêneo do que nós, então, é isso, para aqueles que são, para aqueles que não trabalham com padrão, para aqueles que criam, que trabalham com padrão, eles estão ameaçados, todas as funções que trabalham com padrão e, consequentemente, as pessoas que fazem essas funções, então, é isso, mais resumindo possível. Eu tive que desligar o microfone, estava dando microfonia, agora temos uma questão aqui no chat, que é do Adriano Amarante, diz assim, como a crescente utilização das IAs generativas, especialmente nos campos da educação e do desenvolvimento científico, pode afetar a noção de inovação, já que essas técnicas são amparadas em banco de dados constituídos, eu que se retroalimento. E, eu tenho uma questão também, eu gostaria de lhe ouvir falar mais, sobre a questão do viés discriminatório, eu acredito que aqui a gente tem um problema ético, a gente tem um problema ético extremamente relevante, que é sobre a injustiça esse algoritmo que a gente já pode ver em alguns sistemas de inteligência artificial. Pensaria em alguns que já são utilizados, por exemplo, no Brasil, como programas de reconhecimento facial, num país como o nosso, que tem racismo estrutural, parece que alguns sistemas ou plataformas podem exatamente reproduzir, evidentemente, esse tipo de injustiça. Por exemplo, tem uma reportagem da Helen Guibaransi, que saiu na Piauí em 2021, dela mostrando como programas de reconhecimento facial usados pela polícia, em muitas situações, prende pessoas inocentes. dela mostra lá que naquele ano, que era 2021, tinham prendido cinco pessoas que não tinham cometido crimes. Um era mototaxista, motorista de aplicativo, outro um cientista de dados, todos tinham em comum que eram pessoas negras. E aí vem um ponto, quer dizer, como você falou algo que é muito interessante ali, as questões éticas na partida. Então, como alimentar corretamente os dados, porque parece que ali o problema era a falta de diversidade de dados. nos Estados Unidos estão se usando programas de decisão judicial. Tem um problema lá já utilizado em 46 estados, nos Estados Unidos chamado COMPAS, que exatamente tenta fazer a predição em que medida os apenados vão ser reincidentes ou não. Mas aí também com determinadas pesquisas se mostram que, em geral, ele está sendo discriminando a população negra em relação à branca. E aí eu lhe pergunto, eu me perguntaria assim, você tem algumas ideias de soluções ou como mitigar esse tipo de problema? Tá, bom, vamos lá. Primeiro assim, a primeira pergunta, a questão da inovação, então, a inteligência judicial não inova, é como eu falei, ela trabalha com o que já foi produzido, são bancos de dados monumentais do que os seres humanos já produziram, do que as máquinas já produziram, e agora também ter incorporado esse banco de dados os dados sintéticos que as próprias e as generativas produziram. Então, não tem a inovação, a inovação, a criatividade ainda é uma prerrogativa dos seres humanos. A observação que eu fiz anterior é que não são todos os seres humanos, muito pelo contrário, que tem essa prerrogativa, capacidade de ser criativo, de inovar em algum sentido. então, eu fiz uma experiência, por exemplo, há um mês e pouco atrás, eu pedi para ele, coloquei tudo no prompto no chat GPT para fazer um artigo para mim, e eu não usei nada o artigo, por quê? Porque ele, eu acabei de ler, eu já nem me lembrava o que estava escrito, porque era tão óbvio, era tão o que já foi falado, e eu tento, quando eu escrevo, não sei se eu sempre consigo, mas eu sempre tento trazer um argumento novo, uma forma nova, ou uma pesquisa nova, alguma coisa que eu contribua, de fato, para a geração de conhecimento. Então, bom, aí sobre o seu ponto, esse é um ponto bem complexo, que a gente precisaria de muito tempo. O VES algoritmo, algoritmico, ele tem várias origens, ele tem a origem mais óbvia, que está no banco de dados, claro, se ele aprende, entre aspas, através do banco de dados, esse banco de dados, de dados pessoais, são gerados pelas pessoas, por nós, então, tem dentro dele todas as indiosincrasias humanas, todos os preconceitos. Agora, tem uma questão, quer dizer, essa questão, nos últimos 3, 4, 5 anos, começou a ser muito falada a questão da discriminação, mas não era falada. Então, as bases de dados, as 3, 4 bases de dados mais importantes que foram treinadas, esses modelos, elas foram bases de dados absolutamente enviesadas. Teve uma das bases de dados, por exemplo, ela tinha mais imagens, o George Bush era o presidente na época dos Estados Unidos, ela tinha mais imagens do George Bush, não era nem de um homem branco, do George Bush do que, por exemplo, de mulher negra na base de dados. Então, como ele faz correlação, se você não dá muito volume de dados, ele fica sem parâmetro, ele não tem o que comparar. Quando você coloca uma imagem, por exemplo, de uma mulher negra, se quase não tinha mulher negra, ele aprende mais, ele faz aquilo que eu contei, a hierarquia, ele dá os pesos e faz as correlações com o que tem, o que predomina na base de dados. É como eu dei o exemplo, se procurar o Papa, vai ter muito mais assertividade do que Dória Calfor, porque tem muito mais informação acumulada sobre o Papa do que sobre mim. então, é um pouco isso. Agora, tem também alguns sistemas, por exemplo, você citou o Compas, também, eu já escrevi sobre isso, é uma longa discussão, mas tem outros sistemas, tem os três sistemas, mais, agora parou-se de se falar sobre isso, mas, de dois anos atrás, ano retrasado, ano passado, que se falava em todos os painéis que já participavam, eram exemplos que a discriminação estava na escolha das variáveis iniciais que se chamam hiperparâmetros dos desenvolvedores, estava na origem. Então, também é um problema, às vezes, a própria realidade é discriminatória mesmo, tem viés, se você, por exemplo, botar lá no Google e colocar CEO, vai aparecer muito mais homem que mulher, mas isso não é porque está discriminando, é porque a realidade é enviesada, de fato, existe muito mais homens na função de CEO do que mulheres. Então, tudo isso, quando você está montando o sistema, você tem que ter consciência e você buscar ajustar. Então, a questão é que esses sistemas, tem ONGs que fazem o levantamento, os sistemas de reconhecimento facial usados, por exemplo, aqui no Brasil, ninguém fez auditoria. Então, são poucos sistemas, aí poderia fazer auditoria e você ter a segurança de se é discriminatório ou não, onde é que ele foi treinado, quem desenvolveu, onde foi treinado, se é o sistema que foram desenvolvidos no Brasil. Então, todas essas discussões que têm a ver com a regulamentação, têm a ver com as normas, para mim, o setor de segurança, a justiça, por exemplo, no Brasil, tem mais de 100, cento e poucos sistemas que estão sendo usados. Quem saiba, não tem uma auditoria externa, não existe o cadastro e a certificação, melhor dizendo, do auditor externo de inteligência artificial. No Brasil, não tem. Então, esses credenciados fariam auditoria e ia determinar se tem ou não viés discriminatório, por exemplo. Então, tem várias, isso se chama, o que eu estou envolvido em algumas iniciativas de governança, de criar diretrizes. Se eu estou usando ou desenvolvendo inteligência artificial, o que eu tenho que olhar, quais são os pontos de atenção, como é que eu investigo. Então, nada disso que eu saiba está acontecendo. Então, por isso, todos os setores, todos os produtos, todos os serviços, eles passam por um processo rígido de regulamentação. Você não pode lançar um remédio, você não pode lançar um brinquedo, você não pode lançar um carro, nada que não passa por um sistema de verificação, de regulamentado, a inteligência artificial está terra de ninguém. Qualquer um pode lançar um sistema e colocar, como eu falei, em beta para milhões de pessoas. Não passa por nenhum processo de isso, de auditoria, de verificação, não tem regra nenhuma. É uma tecnologia que está mudando a lógica, que está atingindo todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, tem impacto grande e não tem nenhum controle. Então, me chama a atenção, já falei várias vezes isso, a justiça brasileira, como que estão usando? Tem sistemas que foram desenvolvidos nos estados, como que ninguém, como que eles não são auditados, como eles não estão ter a segurança, ter um selo, ter um credenciamento. Não, esse aqui foi auditado por pessoas com certificação para auditar, capazes de fazer isso, e o sistema está ok. Não tem isso. Então, nós estamos, nós, o mundo inteiro, estamos usando esses sistemas sem saber de fato os limites deles, quais são os problemas, onde estão. E é isso, isso é um risco, é um perigo. Eu vou dar um exemplo, eu conversei o ano passado com um head de uma grande empresa brasileira, grande, que atua no Brasil, o head da RH. Então, eles estavam usando um sistema que está muito comum, oferecido por uma startup, que era um sistema de você fazer a seleção de currículos automatizado por inteligência artificial. E aí, discutimos sobre a questão do viés discriminatório. ele falou, não, Dória, tranquilo, a startup já me disse que não tem nenhum viés discriminatório. E aí, um mês e pouco depois, por coincidência, eu soube que aquela startup, ela estava usando algoritmos de inteligência artificial treinados na China e na Índia, porque é mais barato do que acessar para a API das empresas americanas. Então, é claro que tinha um viés total, porque foi treinado com as características das vagas e a características dos candidatos da Índia e da China. Agora, como é que você controla isso? Claro, se tem três, quatro, cinco sistemas sendo utilizados para fazer a seleção na contratação de RH, eles deveriam ter sido auditados e saber esse aqui é ok e esse não. Então, nada disso está acontecendo. Esse fato de que esses sistemas, como eu disse, não tem uma teoria, estão em beta, estão sendo experimentados e que não tem nenhuma regulamentação, nenhuma exigência e a autorregulamentação não está sendo eficaz, são questões muito preocupantes do ponto de vista da sociedade, das questões éticas, das questões dos impactos sobre as pessoas, sobre as instituições. São bons pontos de pauta para vocês desenvolverem. Última questão, então, nos encerramos. Ótimo. Muito obrigado pela excelente conferência. Eu tenho uma pergunta que diz em relação ao tema da aprendizagem. O tema da aprendizagem. você me impactou ao dizer que a inteligência artificial não é inteligente, que ela reproduz padrões. Eu gostaria de saber qual é a diferença afinal entre a aprendizagem humana, na sua avaliação, a aprendizagem dos nossos alunos em sala de aula, no contexto da socialização, que todos nós passamos desde a primeira infância. Qual seria, ao seu ver, a diferença entre essa aprendizagem propriamente humana e a aprendizagem que a inteligência artificial faz? e uma segunda é mais uma curiosidade. Você já falou que não tem uma bola de cristal para saber como é que vai ser o futuro, mas você julga que a inteligência artificial pautada nos padrões que hoje ela funciona do ponto de vista técnico, ela possa realmente se tornar inteligente e escapar, fugir do domínio humano? Obrigado. Vamos lá. Essa discussão se ela é inteligente ou não não é consensual. Tem a professora Lúcia Santella, por exemplo, lançou um livro esse ano que ela defende que os sistemas de inteligência artificial são inteligentes. Na minha opinião, é tudo arbitrário. Depende do que você define sobre inteligência. Todos vocês sabem que tem 400 milhões de definições sobre inteligência. Então, eu acho que assim, como hoje, por exemplo, a gente chama de smart, tudo, smart isso, smart carro, smart, o que quer dizer a palavra smart? Ela agrega uma qualidade, ela indica que aquele aparelho, aquele dispositivo tem algum nível de tecnologia, mas são convenções. indicações. Então, você pode, de repente, dizer, olha, esses modelos maquínicos são inteligentes porque eu estou definindo inteligência assim, assim, assim. Mas, para mim, isso é arbitrário, para mim, essa discussão não me importa muito. Para mim, me importa definir identificar o que funciona diferente essas máquinas da cognição humana. Então, em suma, o que é diferente da inteligência humana? Isso porque, para mim, é importante. Você falou sobre aprendizagem. Eu acho que, assim, é totalmente diferente. Nós aprendemos pela observação. A gente aprende, pega uma criança, começa a andar, não sei se você tem filho, neto, que vocês têm, mas começa a andar. A criança esbarra, aí ela já sabe que ela não vai esbarrar, ela já sabe que bachuca, ela vai dar a volta, ela vai aprendendo, tem noções, assim, que você não ensina. Se ela põe uma coisa quente, queima, já sabe, não repete. Então, tem uma parte do aprendizado do ser humano que é na observação, na vivência. A gente vai aprendendo. Aquelas características que eu falei, a gente estabelece essa analogia. Se eu sei que você é uma pessoa, eu já sei que todo mundo que está sentado aí é uma pessoa. O sistema inteligente oficial não faz analogia. Se eu quiser que reconheça você como uma pessoa e o Emerson como uma pessoa, eu tenho que treinar com imagens suas e dele. Então, como é diferente ao sistema maquínico que identifica padrões, um modelo estatístico que identifica padrões em grandes volumes de dados. É só isso. É isso que ele é hoje. A inteligência oficial é isso. É o modelo estatístico de probabilidade. Então, não tem... Se eu colocar, se eu colocar, por exemplo, uma pessoa na frente de um documentário, ela vai aprender. Se eu botar um sistema de inteligência oficial na frente de um documentário, ela não vai aprender nada. Então, é isso. Se eu vou lá e explico para alguém, a pessoa aprendeu. Se eu explicar para a máquina, ela não entendeu nada, ela não vai aprender nada, porque ela não aprende desse jeito. Então, se... Prevendo o que vai acontecer, é isso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só acho que hoje, também já escrevi sobre isso, eu acho que a inteligência oficial não é um risco existencial para a humanidade. Para mim, o único risco existencial hoje, real, é as mudanças climáticas. Eu acho que... Assim, eu não vejo essa situação de que no futuro, ela é uma discussão que está colocada. É o que se... Porque esse futuro da inteligência oficial são dois níveis. O nível de você ter uma máquina no mesmo nível da inteligência humana e depois superar a inteligência humana. É o que se chama superinteligência, que é o livro Superintelligence do Nick Bostrom, que é o livro seminal sobre isso. Que, se não me engano, saiu em 2014. Ou 2016, acho que foi em 2014. Bom, não sei. Então, eu acho isso. Não sei o que vai acontecer. Agora, eu não vejo... Esse cenário, para mim, é ficção científica, que em algum momento as máquinas vão dominar a gente. Não sei. Isso... Eu não vejo nenhuma indicação sobre isso. Para mim, é tudo ficção, porque a gente está desenvolvendo... As máquinas estão... E se a gente pensar assim, ah, elas vão superar a nossa inteligência, as máquinas já superam em muitas coisas a inteligência humana, a capacidade... Não é nem a inteligência, a capacidade humana. Nós não somos capazes... Pega uma máquina de calcular a básica, nós não somos capazes de fazer as contas que a máquina faz. Então, são várias áreas. Se a gente pegar hoje como é que foi feito um carro, é uma máquina fazendo máquina. Então, tem várias áreas que ela é muito melhor. Ela tem a capacidade de lidar com uma quantidade de dados que nenhum ser humano consegue. Ela faz um resumo na época da pandemia. Ela foi muito importante, por exemplo, fazer resumo de tudo que estava sendo produzido de papers na área acadêmica em relação à Covid. Então, ela fazia resumos, ela classificava aqueles textos e ajudava muito a quem estava acompanhando nas pesquisas. Então, tem muitas coisas que ela faz muito melhor do que a gente, mas as máquinas em geral, as máquinas, até máquinas básicas. Então, acho que assim, não sei, eu sou muito preocupada, muito voltada para as questões que já impactam hoje. Então, foram aquelas questões que eu acho. Como é que a gente faz o desenvolvimento da inteligência artificial? Como é que cria outras técnicas, outras possibilidades que não sejam tão intensivas em dados que cause impacto negativo ao meio ambiente? E tem questões de privacidade? como é que a gente contorna isso? Como é que a gente contorna o impacto no mercado de trabalho daquelas várias formas que eu falei? Como é que a gente trata do impacto na democracia, principalmente a desinformação? Então, tem muitas questões colocadas que a gente precisa equacionar. Então, o que vai acontecer não é muito a minha preocupação. mas é isso, toda vez que pensa em inteligência, pensa assim, você pode arbitrar. O que é inteligência para você? Porque eu já fiz um levantamento sobre isso, são tantas, tantas, tantas definições, só na enciclopédia de Stanford, de filosofia de Stanford, que eu recorro muito a ela, quando eu quero definições assim, tem um monte de definições sobre inteligência. Então, o que é? Sobre o que nós estamos falando? Para mim, se refere assim, para mim, o que eu uso é quando você, a sua ação é decorrente dos seus objetivos, quando você define os objetivos e você age conforme aqueles objetivos. Isso, os sistemas maquínicos hoje não têm isso. Os objetivos são definidos pelos seres humanos, pelos desenvolvedores daquele sistema. mas é isso, mas é uma discussão, a mesma coisa que tem, por exemplo, uma discussão que plantas é inteligente, que os animais são inteligentes, são tudo decisões arbitrárias, você está arbitrando que a mesma discussão que para mim é mais complexa ainda é sobre consciência. Eu me lembro que no livro Homo Deus, se não me engano foi o capítulo 6, o Ahari definiu que tem dois tipos de inteligência, inteligência consciente e inteligência não consciente. A inteligência consciente dos humanos e a não consciente das máquinas e por isso ele defendia que essas duas nunca iam se encontrar porque são de natureza diferente, mas aí eu faço a pergunta, o que é consciência? Eu acho sempre estranho quando você define alguma coisa com base em uma outra definição que você não sabe o que é, porque aí você está dizendo, você está arbitrando não consciente as máquinas e consciente são os seres humanos, mas o que é consciência? Sobre o que nós estamos falando? Então, você vai construindo uma definição sobre outra frágil e... Então, não sei se vocês viram o livro Reality do... também filósofo do David Chalmers, não sei se vocês leram, alguém de vocês leu. O livro ele fala sobre a virtualidade, é muito incrível, mas tem um capítulo que ele vai falar sobre inteligência de máquinas conscientes, que eu gostaria que alguém tivesse dito para ele, um amigo, para tirar esse capítulo, porque para mim é um desvario total. Ele fala como é que você pode construir uma máquina consciente. Então, ele fala que você, a saída, o caminho seria você fazer upload de 1% dos... 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 dos neurônios, 1% dos neurônios de uma pessoa cada dia, só tirar 1%, porque aí tira 1% e você recompõe dentro da... Então, você continua com a consciência da pessoa. E aí, depois de um tempo, a máquina vai ficar consciente. Eu não consegui entender isso, para mim, foi um capítulo que ele... não sei o que ele tomou, é um desvario total, porque, primeiro que, assim, aqueles 86 bilhões de... Qual o neurônio que você tira 1%? Como eu disse, na hora que você tira, ele já... a neuroplasticidade do cérebro se recompõe de uma outra forma. E aí, o que você põe? Aquele 1%, como é que você vai somando? Então, eu não entendi nada, né? Como é que uma pessoa tão filósofa, tão conceituada, que fez um livro tão genial sobre a realidade, a questão... Bom, em suma, que não tem essa coisa de realidade virtual e realidade não virtual, é tudo uma coisa só, mas um livro genial, e tem esse capítulo que para mim parece uma alucinação, assim, total. Então, é isso. Tem várias dessas questões que são colocadas, mas para mim foja a minha racionalidade, eu não consigo lidar com isso. Dora, muito obrigado. Chegamos no nosso horário, mas queremos agradecer muito a presença sua aqui no colóquio de filosofia. Você disse inicialmente que não era filósofa, claro, sua formação é comunicação, mas eu acho que a gente pode lhe outorgar o título de filósofa agora. Ah, é muito disciplinar, engenharia, economia, fim de comunicação, eu... Então, vamos continuar esse diálogo aqui, ficamos bastante interessados nesse programa que você vai fazer, filosofia, inteligência artificial, não é? Queremos agradecer também pela presença de todos aqui, estão participando online, dizer que amanhã a gente continua a nossa programação. Dora, muito obrigado, foi um prazer. Aplausos Obrigado.